Olá, meu nome é Gilberto Rodrigues E vamos fazer agora uma inspeção de entrega técnica Em uma moto niveladora da série K Caterpillar Vamos lá? Tie a inspeção a nível do solo Pelo lado esquerdo do equipamento Junto à porta de acesso à cabine Verifique escada e corrimão do lado esquerdo Limpe respiro do tandem lado esquerdo Centro da articulação Verifique mangueiras e conexão do equipamento Compartimento do motor lado esquerdo Inspecione Verifique filtro primário separador de água do combustível Drene diariamente Inspecione o nível de óleo do motor na vareta Verifique o nível do líquido arrefecedor do motor Mantenha o líquido arrefecedor do motor Entre a marca mínima e máxima Inspecione também o marcador de restrição do filtro de ar do motor Nível de óleo da transmissão Inspecione Verifique o nível de óleo da transmissão E diferencial na mesma vareta Chave geral Inspecione Porém Não ligue Deixe para ligar Após ter feito todas as inspeções a nível do solo Pneu dianteiro e traseiro do tandem lado esquerdo Verifique parafuso das rodas Verifique se há possíveis danos nos pneus Pré-purificador De ar do motor Inspecione Limpe Bocal do tanque de combustível Inspecione Reabasteça o equipamento sempre na autoexpediente Para que o equipamento repose sempre com o tanque cheio Evitando condensação devido ao calor Parte traseira do equipamento Inspecione Radiadores Limpe Caso necessário Limpe Utilizando Ar Seguindo sempre as posições das aletas Inspecione Inspecione O Ripper O FPS Do Ripper Ferramenta de penetração no solo Verifique os faróis traseiro Lanternas E etc Verifique principalmente calibragem dos pneus De acordo com o fabricante É necessário verificar a calibração de todos os pneus do equipamento A cada 50 horas ou uma vez por semana Baterias Inspecione Os conectores Inspecione Os cabos E principalmente Os respiros Das baterias Compartimento Do motor Lado direito Inspecione Se há possíveis vazamentos Centro da articulação Lado direito Inspecione Vidros Da cabine E retrovisor Lado direito Limpe Lembre-se Mantenha sempre o seu campo visual Em boas condições operacionais Inspecione Toda a parte inferior da cabine Verificando Verificando Os grupos Mangueiras Conectores Se há possíveis vazamentos Círculo da lâmina Excela De deslocamento lateral Inspecione Lembre-se Lubrifique A parte superior do círculo da lâmina A cada 10 horas Utilizando A graxa Recomendada Pelo fabricante Spray Película seca Parte dianteira Do equipamento Inspecione Todos os pontos De lubrificação Do equipamento Inspecione Pneus Dianteiro Verifique Condições Dos pneus Verifique Se há Possíveis Danos Ou cortes E principalmente Calibragem Possíveis Folgas No cilindro De levantamento Da lâmina E deslocamento Da sela Caso necessário Ajuste Tirando Calço Vidros da cabine Lado esquerdo Limpe Retrovisor E etc Mantendo Sempre O seu campo Visual Em boas Condições Operacionais Inicie A inspeção Na cabine Verifique O cinto De segurança Assento Do operador Verifique Verifique E ajuste Caso Necessário De acordo Com as suas Necessidades Controles Hidráulicos Inspecione Certifique-se Que todos os controles Estão Operacionais Verifique Verifique Limpe Caso Necessário Indicadores Medidores E todos os interruptores Na cabine Energize o painel E faça o autoteste Certifique-se Que o painel Não apresentou Nenhuma anormalidade Após Uma boa inspeção No equipamento Você terá um bom dia de trabalho Nenhuma anormalidade Nenhuma anormalidade Legenda Adriana Zanotto